Olá, esse vídeo foi produzido para apoio às atividades do curso Spider Project e também para o curso de gerenciamento de riscos que utiliza essa ferramenta. Falamos sobre monitoramento e controle, especificamente pelo grupo Spider Team do monitoramento e controle ordinário. Significa o monitoramento das grandezas e das atividades ordinárias de um projeto. Sem se preocupar aqui em trabalhar o entendimento completo do conceito de monitoramento e controle, partindo do princípio que essa informação, esse conteúdo já está nos nossos livros, nas publicações e nas aulas gravadas, vamos apenas lembrar que o monitoramento prevê observar, anotar, medir o estado para comparar com o previsto, desejado ou planejado. E o controle, após a análise dessa condição de estado do projeto, tomar atitudes para recuperar os desvios que podem ter acontecido, entender os problemas de forma corretiva ou entender os problemas de forma preventiva. Em destaque especial aqui, no monitoramento, nós vamos medir grandezas e verificar se essas informações estão adequadas ao previsto do período a ser medido. Após isso, nós vamos colocar essas informações no sistema. Lembrando que, dentro dessa proposta de controlar, é tomar uma atitude. Após realizar o diagnóstico, é que a gente pode tomar atitude. Vamos comentar aqui, também, a realização do diagnóstico a partir das informações apresentadas, por conta de sete gráficos de resultados. As informações reais são colocadas na ferramenta, depois de recebidas das equipes de medição de campo. Essas informações são comparadas com o previsto. E o diagnóstico, então, vai ser feito em função dessas sete apresentações. Desembolso do custo por período. A curva S, custo pelo custo base. A curva S, que é o custo e a curva da banana. A análise do fluxo de caixa. A análise do valor agregado pelo andamento do custo. A análise do valor agregado pelo volume produzido. E as tendências do término do projeto e do custo do projeto. Bom lembrar que o processo de monitoramento e controle são fundamentais para a garantia do processo de trabalho e a garantia do projeto ou obra como um todo. Nesse gráfico, nós podemos ver que, se o período em que estão aqui for mensal, teríamos o processo de monitorar, levantar, comparar e tomar atitudes mensalmente. Mas, como já comentamos nas aulas ou nas publicações, nós não podemos deixar de lembrar que o processo de verificação e desempenho das equipes deve ser mais amiúde no começo, mais confiado a seguir, até que entre em regime normal pelo dito período mensal de avaliação. E ao chegar ao final, o período de avaliação deve ser restringido, fragmentado. O período deve ser reduzido, até que nós possamos encerrar a nossa obra, o nosso projeto, com medições mais frequentes para garantir a identificação de possíveis ou pequenos desvios a tempo de solucioná-los. Nós estamos, então, admitindo verificar o escopo do projeto, na verdade, a produção do projeto, os produtos produzidos, e a ferramenta nos libera a estrutura analítica do projeto e, de alguma maneira, teremos que colocar o monitoramento desses produtos. Realizado, concluído, aceito, entregue, pago, finalizado, há de se encontrar no nosso modelo de medição essas informações. Também temos que monitorar e verificar os prazos e as datas das produções, o que foi feito, agora, quando que foi entregue, quando que foi iniciado, quando que foi terminado, cada elemento, cada produto, cada atividade produtora desses produtos. De mesma forma, os recursos reutilizáveis são aqueles que participam da produção e, mais tarde, participarão de outras produções. A mão de obra e os equipamentos também devem ser passíveis de monitoramento. O planejamento mostra o consumo das pessoas, as horas das pessoas, o consumo dos recursos humanos, dos equipamentos, por hora ou pela quantidade de uso. O mapa aqui até mostra, em azul, o que nós estamos em trabalho, em vermelho, o que estamos precisando e não temos para trabalhar, e, em verde, aqui, o que está disponível e não está sendo utilizado. Temos também que trabalhar o controle de quem está sendo utilizado ou que equipamento está sendo utilizado. Os recursos insumos são os materiais e componentes que ficam no projeto, na obra. E esses recursos insumos também têm que ser controlados, monitorados pelo seu uso ou pela expectativa. Então, a ferramenta, no planejamento, também nos deu as quantidades de materiais, as quantidades de componentes, mês a mês, acumuladamente, e esses mapas nutriram a equipe de suprimento para conseguir comprar e receber a tempo de usar dentro do projeto da obra. Por fim, os recursos financeiros, que são os componentes de custeio ou até mesmo as moedas utilizadas, elas que foram planejadas mês a mês ou acumuladamente, precisam ter essa referência anotada para que os boletins de medição recolham essas informações. Faz parte também do planejamento a modelagem do suprimento dos materiais, dos suprimentos de materiais, os aportes financeiros. Com todo esse conjunto, estabelecemos a base de referência, eventualmente chamada de linha de base, não só do tempo, como dos pacotes a serem produzidos, dos recursos humanos, dos materiais, equipamentos, e até de custo, que vão ser gravados para a comparação prevista real. Faça isso, a base de referência agora, é a base a ser utilizada para comparar os resultados das medições que nós vamos encontrar durante a produção dos boletins. resumindo, temos que conseguir recolher pelo Spader, datas de início e término, os volumes produzidos e os volumes remanescentes, dos recursos reutilizáveis, que são os recursos humanos e equipamentos, os gastos em horas, os remanescentes em horas necessários, a produtividade de cada um desses recursos, produtividade real, a quantidade real, a efetividade real, e o número de horas efetivamente gastos. Na coletânea de informações, os materiais apresentam o que foi gasto, o realizado no gasto da produção, e o remanescente, ou aquilo que se espera faltar para concluir, ou o que se falta para concluir a atividade. De mesma forma, os custos, o custo consumido no período, o custo fixo previsto a ser consumido, e o custo que foi consumido como fixo também nesse período. Com todas essas informações, então, de chegada ou saída, o boletim de medição deve nutrir todas as informações. No nosso caso aqui, como exemplo, para mostrar a medição dos elementos ordinários, e até aqui falamos da ordem do dia, do que se pratica todos os dias, não entrando nos elementos que se propõe a monitorar também os riscos, monitorando os riscos, atitudes de controle devem ser tomadas para, mais uma vez, não de forma ordinária, resgatar as propostas da base, eliminar os desvios acontecidos, mas antever problemas de forma extraordinária para evitar futuros desvios e garantir que a base de referência vai ser cumprida. No nosso exemplo, teremos sete medições ordinárias, aqui sete medições mensais, e analisar a cada medição os impactos que os resultados medidos trazem de forma proativa dentro do nosso projeto, da nossa obra. Os resultados medidos que impactos trazem hoje e no futuro do nosso projeto. Em função dessa verificação de desvio, qual medida, qual atitude vamos tomar. Faremos sete medições, e essas sete medições, provavelmente, trarão desvios que devem ser solucionados em tempo de proposta aqui no nosso trabalho. Iniciamos pelo Boletim de Serviços ou Boletim de Medição. Boletim de Serviços se for produzido para entregar no início do período de produção para que a equipe de execução siga o planejamento. Boletim de Medição se emitido ao final do período para que possa ser anotado nesse Boletim aquilo que foi produzido pelo mês, pelo período, pela equipe de execução a partir do Boletim de Serviços. Para isso, nós vamos mostrar aqui o nosso projeto. O nosso projeto não inclui recursos reutilizáveis, não inclui recursos materiais para simplificar o modelo, pois o objetivo aqui é mostrar a medição dos elementos ordinários, procedimento e tomada de decisão em função dos parâmetros ordinários, tradicionais de monitoramento e controle. Temos um projeto que tem gerenciamento e produção e dentro da modelagem, no mesmo nível do projeto, um conjunto de atividades de suporte, suprimento aqui nesse caso de recursos financeiros. O nosso planejamento acontece em função da necessidade da produção de dois grandes pacotes e com o apoio de um valor mensal de aporte financeiro e o agendamento das atividades é feito em função de uma metodologia padrão de nivelamento, atentando a prioridades das atividades, aqui não tem foco nisso, mas levando em conta que os custos devem ser analisados para compatibilizar o que entra e o que sai. Então, a partir de um planejamento realizado contemplando essas restrições, aqui eu chamo restrições de financiamento, temos uma programação de datas, uma proposta de sequenciamento de produção em função dessa limitação. Se não houvesse a limitação dos recursos financeiros, a produção teria esse perfil de comportamento um pouco mais cedo, mas as atividades nessa condição não teriam apoio financeiro o suficiente para serem executadas. Daí, nós trabalhamos sempre com a avaliação dos recursos liberados, quer sejam humanos, quer sejam materiais e aqui financeiros. Esse é o nosso projeto, essa é a nossa base de referência, uma vez gravada a versão 1, o nosso projeto agora tem como referência a versão 1. Essas informações, a maneira de produzir isso está dentro das nossas publicações, das nossas videoaulas e da nossa tutoria de apoio ao entendimento dos trabalhos. vida. E aí Obrigado.